Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Penélope Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Penélope Uma salva de palmas Muitos anos de vida Muitos anos de vida Marcos Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Telles que Muitos anos de vida A -"Muitos anos de vida Legenda Adriana Zanotto